Então é isso aí galerinha, boa tarde hoje com um novo vídeo e a gente eu vou dar um panorama, tentar nesse vídeo rápido passar um panorama do que que a gente vai falar nesses tutoriais que a gente tá pensando, bolando em fazer e tô aqui, vou tentar fazer um pouquinho com meu laptop, mas é aqui, a gente tá usando o OBS, a gente vai chegar no OBS também para a gente poder fazer a filmagem do computador, extrair a imagem do computador para a gente poder fazer esses vídeo aulas, vou ensinar a usar para quem também se interessar, mas assim, vou primeiro passar pelo programa de áudio que a gente usa que é o Sonar, nesse programa aqui, nesse íconezinho aqui ó, você tá nas trilhas, é o ViewTracks, ela apareceu ViewTracks, Console Views, que é o console dele, aqui já tem um projeto armado, além do mais uma música do Noca da Portela e Luizinho Chublo, que a gente tá gravando, uma produção do Wanderson Martins, e tá aqui nesse projetinho para a gente pelo menos brincar, entender um pouquinho do programa, né? Olha lá, aqui você renomeia os canais, aqui dá para selecionar tudo só passando o mouse, várias dicas eu vou dar sobre o Sonar 7, vamos ouvir um pouquinho do som. Tirar a voz do cantor chata pra caramba, né? Aí, os plug-ins, como insertar, para aprender como insertar os plug-ins, né? Como instalar os plug-ins, quais os plug-ins usar, entendeu? Tem aqui o Drumagog, um software muito legal, então a gente vai tá passando por tudo isso, o computador da gente tá um pouquinho lento, né? Olha lá, mas abrir o Drumagog, ver como é que é esse modulador de som, enfim, tem tanta coisa bacana para a gente aprender e falar sobre o som, sobre tudo isso que a gente vai... Ih, rapaz, ó, às vezes dá problema, eu tô com um cabinho ali que não tá muito regular, mas tudo bem, funcionou, então vamos aqui, eu vou dar uma salvada nesse projeto, vou sair que a gente vai passar por ele, tem o Adobe Premiere, que a gente vai aprender a mexer no Adobe Premiere, abrir os projetos, criar projetos, né? Para fazer os vídeos e tudo mais, tem o Vegas também, que é um programa de vídeo que eu faço, eu tava até editando aqui um lancezinho, olha lá, entendeu? O nosso vídeo aula eu tava editando e vamos voltar lá para depois fazer isso aí direitinho, Então nós estamos conectados e quero estar com você aí conectado para a gente aprender, tem o Easy Droom que a gente vai falar, o Incore, como que funciona para escrever partitura, então eu vou passar como o tempo... esse aqui é um vídeo preliminar, a gente vai passar pelas partituras, vídeo-aulas de partitura, vídeo-aulas de música, né? De arranjo, vamos estar passando por tudo isso, tá? Então eu espero aí que você se inscreva aí no canal, para estar junto da gente, trocando essas informações e a gente aprendendo junto aí, desenvolvendo melhor o nosso samba, as músicas que a gente gosta de fazer, o som, e é isso aí, se inscreve aí! Valeu!